Eu vou ler um trechinho, então, Paula, da matéria do Bruno Maia e passo de volta aí para vocês, ok? Vamos lá. O escândalo americanas impressiona pelo tamanho do rombo, pelas variadas perguntas ainda sem resposta e pelos estragos que provocou nos mais variados setores da economia. Dos bancos, só o Bradesco tem 4,8 bilhões de reais a receber. Aos gigantes de tecnologia, Apple, com 98 milhões de reais. Dos fabricantes de chocolates, Nestlé, com 259 milhões de reais. Aos de eletrônicos, Samsung, com 1,1 bilhão de reais. Também chama atenção a velocidade do aparente desmoronamento. Só nos últimos dias, a varejista cortou contratos de terceiros e encerrou as televendas. Dois dos fornecedores de setores diferentes confirmaram a reportagem como anda a relação com a marca. Para sair com caminhões cheios de mercadorias, empresas agora exigem pagamento no ato e com valor exato na nota fiscal. Acabou a história dos 180 dias para pagar. Fatura que era paga, na maioria das vezes, pelos bancos. De volta com você, Paula. Quai, seu app de vídeos curtos.